Oi galera, sou o Labuzinho e hoje pessoal estamos aqui no Day to Run porque hoje gente nós vamos escapar do ativador né Ai que susto Então tá, e vai, eu sou o corredor Vamos esperar carregar aqui né, porque eu só quero ver no que vai dar Ah lá é vento Tô com medo de pular lá e morrer Porque bugou Ai, eu tô chegando atrasada aqui, tô pensando que ninguém vai me pegar, fica longe Vai de ré, como eu digo Fantasminha aqui E aí, como é que vai ser aqui né Então, eu não sei como é que vai ser Cadê a pessoa lá? Ah, eu morri Dois, gente Eram três comigo Vamos lá O amor de Deus, não ativa Ah, tá passando por cima de mim Cara, o que é isso? Meu filho Aí vem o samurai aqui, não vem o samurai? Aqui vem o samurai Eita, tem uma abóbora aqui, por que que tem uma abóbora? Não, que isso? Só tem um runner Um corredor Ah, depois eu pego essas coisas aí Pega Ah, gente, tristeza Tô conseguindo Pronto Acabou Queria chegar lá no final, gente Mas, então, bora pra próxima Ih, como é só aqui, gente Quase Quem que é? Eu sou Eu não sou Não, não sou Eita, que isso? Tem coisinha pra Vão vocês na frente Eu 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 não tenho condição pra ir na frente Beleza Eu quero pegar essas coisinhas aqui Que fica pulando Ah, peguei Opa Pode Fazer aqui, por favor Ah, já fez Já Já refez Eu quero pegar as coisinhas Que fica vazia Voando Eu quero pegar as coisinhas Vou ficar aqui Que tem perigo, não Psss Ai, tá falando lá Perigo, a placa Quatro runners Eu sou um deles SACARRE Uh Eu não tô tomando Cuidado nenhum Que susto Ah não, gente Só tem uma Tadinha Gente, o negócio Ativou do nada Eu pensei que não ia ativar Por que que eu não fui antes, né Só eu mesmo Só eu Ai, anda Fantasmas não tem condição De De andar na madeira Lá Só porque tem buraquinho Eu Obrigada Por deixar eu passar Eu sou Gente, a ma... Oxi Você é doido Morrer do nada Pega a coisinha Simbora Simbora Simbora, gente Ali a mão A mão Eu vou ser pega pela mão Eu fui pega pela mão Me mostra o caminho, dona mão Beleza Beleza, então Vou chegar lá e acabar com Com a pessoa Mas eu acho que eu não posso Eu não sei Onde é que é? Sobe aqui? Ai Vixe Ih, conseguiu 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 Alguém conseguiu Voltou lá pro início Eu fui pega pela mão Conseguiu 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 Tem quatro Alá Mas eu tenho que pegar o coisinha Porque eu quero pegar Não sei o que que eu Acho que essa não interessa Aqui, ó Ah, pronto Quente Você não pode Playçar a Playçar? Que isso? Playçar a Flag Que Eu sou muito doida Beleza Agora eu posso Playçar a Flag Pronto Tá bom, né Gente Então Que isso? Jesus Cristo Tá bom Mas então Gente Bora pra próxima Pessoal Estamos em Isla Louca E não somos Aquela pessoa Que chama de Ativador Beleza Tá bem bugada Mas agora Eu não tô mais não Pelo menos eu acho Cara Eu não esperava Por isso Eu pensava Que a madeira Ia cair Eu não esperava Nem um pouquinho Por isso Vixe Maria Eu esqueci que tinha A armadilha Tem que andar Aqui No cantinho Playçar a Flag Ok Ah Aqui é seguro Não é seguro Eu sei que é seguro Vou esperar Menininho aí Nossa Tadinha Da pessoa Vou fazer Pular Corre 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 Que Tefabene Ali Gente Matou todo mundo Meu Deus Tá bom Vamos lá Ai meu Deus Já ativou Já ativou Já ativou Então Bora Simbora Moleca Simbora Simbora Eu quero Eu quero Coisinha Pra mim Obrigada Já entendi Vamos Urubu Servar Qual deveríamos Ter pulado Ou não Com certeza Ele vai querer Ativa Logo Ô criaturinha Gente Ele não tá aqui não Gente Ele não tá aqui não Pode ir galera E simbora Ou não Ah se ele ativar Agora eu vou ficar triste Opa Mas eu conheço Opa Menininho Foi muito na sorte Gente E aí Vai Ventar Vai rolar Ventinho Tanto E aí Cadê o garotinho Ele tá aqui Esperando Eu acho Já foi Já foi Ah eu não vou ficar aqui Parado esperando né Porque eu não sou trouxa Então o menino Ele não tá aqui não Aí ele ativa Seria realmente Tá bom E aí Quer só passar Mesmo de buenas Não tem gente Que já conseguiu Bora lá pessoal Vamos Ah Que triste Tava tão O que que eu tenho na mão Eu nem sei O que que eu tenho na mão Vitória Ganhei quantas gemas Ganhei 35 gemas Que segundo E qual a graça nisso Cara Eu não faço a menor ideia Que legal Tá bom Vamos nessa Eu posso Playçar a flag Não Não posso Playçar a flag Posso Eu posso Ai eu quero Eu quero essa Tá muito fofinho Nossa Nem deu tempo De pausar Ai Escaverne Tá bom Mais Escaverne Que Ai Escaverne Eu quero Ser o ativador O ativador Eu não Eu não trabalho Aqui em Jolain Para ser ativador Uh Cadê Espero que seja Bonzinho Não A bonzinha Ele foi Só eu que fui Só eu que fui Noob Meu Deus Somo a gang Dos noob Ele escorregou E morreu Eu não escorreguei Não Meu jovem Só eu que sou Noob Só noob Ai triste Aí ó Noobs Somos Todos Noobs Um noob Outro noob E muitos Mais outros Então Bora pra próxima Galera Começou E Estamos Estamos em um lugar Que eu não sei qual Eu quero Ativar Sou eu Apareceu Aí ó Em suas marcas Preparar Apontar Gente eu quase Caiu Ativa Tá bugado Pra mim Tristeza Vixe Maria Pronto Eliminei Um Eu eliminei Um Vixe Maria É Menino Tá indo Menino Tá indo Ah Eu vou perder De qualquer jeito Né Ai Alguém Quer ir Tristeza Menino Tá passando Eu não me importo Que eu vou morrer De qualquer jeito Né gente Vamos Cambada Isso aí Cambada Bora lá Bora lá E aí Só tem um Você tá de brincadeira Com a minha Ah não foi Mas vamos lá Galera A gente consegue A gente consegue Esse Eu nunca vi Vai menininha Arrisca Eu já ativei Aí Pro Os olhos Que passaram Ah não Tá bom Vamos lá Vamos lá Corre aqui até Fabene Bora lá Aí vai ter um negocinho Ô tristeza Vamos lá Que eu tenho um vídeo Pra terminar Se você me entende Pega ele Ah não Pegou Ele caiu Aí Não Volta Ele caiu Tá Vamos lá Deixa essa menininha Que eu tenho um vídeo Aqui pra terminar Se você me entende Ah Você tá Tinha 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 Menilinha Eu nunca te vi Nossa Parecia que tinha Outra de mim Mas enfim Ae Ganhei Money 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 Mas tá bom Nossa Fiquei rouca agora Mas então galera Foi isso que eu queria mostrar pra vocês Não se esqueça Deixar o seu like No canal Ativar as notificações Compartilhar o vídeo Na gente Se pede Beleza Então Tchau Tchau Tchau